Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão de boas, tão tranquilos, tão suaves? Pessoal, é o seguinte, eu vou estar explicando aqui pra vocês como é que vocês podem estar ganhando 4 auras de graça aqui no Roblox, certo? O mapa galera que você precisa estar entrando é o mapa do e.l.f Sim, esse é o nome do mapa, e.l.f O link do mapa vai estar na descrição do vídeo pra vocês, tá certo? Junto com o link das 4 auras Galera, cada aura custa 10.000 estoques, certo? No caso, tem 10.000 cópias cada aura, vocês podem ver que está aqui as 4 auras Pra ganhar é simples, você clica aqui em Store, né? Como eu já mostrei pra vocês, clica aqui pra direita, direita e pronto, aqui vai aparecer a aura A gente precisa, galera, de 500 tic-t, tá certo? Pra ganhar aqui a aura Cada aura tem 10.000 cópias, ao total são 40.000 cópias, beleza? Aqui nos 4 itens 500 de tic-t, tá certo? Como é que se ganha tic-t aqui dentro do jogo? Primeiro, você pode estar girando aqui, ó Essa roleta aqui, você pode ter a chance de ganhar tic-t Segundo, conforme você vai jogando aqui o jogo, tá certo? Vai upando aqui seu tic-t com tals, aí você dá rebi, galera Com rebi você ganha tic-t também, certo? Então é essa a forma Outra forma é você jogando o jogo Tá jogando o jogo normal, tals, aí você ganha também tic-t aqui Por você estar jogando o jogo, tá certo? Então essas são as formas de você estar ganhando um tic-t aqui Dentro desse jogo, tá certo? Outra forma também, galera Quando isso aqui completar também, ó Isso aqui chegar nesse computador aqui Fica mais fácil da gente estar farmando o jogo e tal Você está evoluindo o nosso tic-t Pra ficar sempre dando rebi Mas o nosso objetivo em si é isso, galera Essa é a forma de a gente estar ganhando rebi, tá certo? Só ficar aqui jogando Isso aqui é um tic-t, tá certo? Então você vem aqui, ó Você constrói suas coisas Deixa eu ver Ah, vou usar isso daqui Vou selecionar, pronto Simplesmente a gente vem aqui Constrói, né? Vai construindo Ah, precisa de mais dinheiro Você vem aqui Você coleta mais dinheiro, ó Chegou aqui, coletou e pronto Até dessa forma Todo mundo já sabe Como é que funciona um tic-t aqui no Roblox, né? Isso aqui é um tic-t, então Só completar o tic-t, dá rebi Com rebi você ganha tic-t Com tic-t você vem aqui na loja E você compra aí as auras São quatro auras novas de graça Acabou de chegar aqui no Roblox E esse é o processo de você ganhar, beleza? Essas quatro auras de graça Através desse mapa, tá certo? Do e.l.fup, galera O link do mapa está na descrição do vídeo pra vocês Como eu já informei Deixa o like pra fortalecer E fica esperto no canal, galera Sempre tá chegando novos itens de graça Tá certo aqui no Roblox Seja de catálogo, seja de jogo Seja de evento Eu tô sempre gravando Então se você curte esse tipo de vídeos Pegando itens de graça aqui no Roblox Se inscreve, ative o sininho Que você não vai se arrepender Tô sempre gravando em primeira mão pra vocês Tamo junto e boa sorte Eu espero que vocês consigam pegar Até porque é fácil, galera Tá pegando Só não sei se é fácil Tá pegando tic-t, tá certo? Porque aparentemente Eu acho que é um pouquinho complicado Pegar tic-t E custa 500 tic-t Por exemplo Se você quiser pegar esses dois É mil tic-t Se quiser pegar mais essas duas auras É mil tic-t Ou seja, dois mil tic-t Pra você pegar Essas quatro auras aí Certo? Esse mapa, galera É aquele mesmo mapa Que já teve tantos outros itens de graça Que teve Cem mil cópias Cemquenta mil cópias Tá ligado? Teve mais de dez itens de graça Aqui já nesse mapa E esse mapa deu um atualizado de novo Chegando nessas quatro auras Tamo junto Valeu, falou E é nóis, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.